Fala galera, estamos aqui no The Isle Ode, quem aí se lembra desse The Isle, nossa que nostalgia, que saudade, muito saudade galera, eu tô aqui no servidor do Vetrox, progressão, então vou deixar na descrição, ele tá na versão antiga, os caras tão gritando aqui ó, tão ameaçando alguma coisa, iiii, já escutei acro, eu acho que é acro pra cá, ô louco galera, complicado. O Vetrox, ele conversou com um dos desenvolvedores do The Isle, eles liberaram pra eles poderem criar um servidor aqui na versão antiga, mas eu vou deixar o link aí pro Discord pra vocês tirarem uma dúvida com ele mesmo, caso vocês tiverem alguma, então vai tá tudo certinho aí, vocês podem acessar, depois caso tiver interesse em jogar aqui nessa versão, vocês podem baixar. E tem um Spinosauro e um Acro gritando violentamente aqui nessa direção. Beleza, vamos recuperar aqui que eu tô com a perna quebrada, estamos até com 5 pontinhos ali ó, 5 pontinhos no progressão, e pelo que parece, acho que tem um outro cara ali ó, outro cara que tá com a perna quebrada também. E começou aqui, estamos avançando, o nosso líder aqui é o Anquilosauro, vamos ficar com ele, já tem alguns carnívoros que estão se aproximando pra cá, eu vi pelo menos um Alossauro passando ali no fundo, tem alguns aqui que estão com as pernas quebradas, tadinho deles, ó, tá indo aqui, vambora, vamos ficar bem juntinho, ó os Galimimus aqui, será que irão sobreviver? Cuidado aí Galimimus, cuidado que senão ela te atropela aí rapaz, tô ficando com fome já? É, tá um pouquinho ali, tá, vamos avançando, ali já tô vendo um Alossauro, ê rapaz, vai começar a treta daqui a pouco, eu tinha escutado Spinosauro e Acro, então, vamos ficar observando em volta porque pode ter uma emboscada, uma armadilha por aqui. Abra o olho, vamos subir mais pra cá, eu achei que eles iam estar mais ou menos aqui nessa direção, pra fazer algum tipo de emboscada, sabe, alguma coisa, mas pelo que parece, pelo que parece, não tão. Ó, perderam a oportunidade, ó, olha só quem é que está vindo do horizonte, um Acrocanthossauro, e ele tá se aproximando agora, vamos mandar ameaça pra ele. Ele mandou um grito de volta, ih, vai querer enfrentar tudo isso no herbívoro, é sério? Vou dar umas cabeçadas aqui, se quiser vir aqui, ó, Acro, tô bem aqui, solitário, pra ti, só vem, só vem, filho. O outro Traki também tá nervoso, ó lá, ó, tá indo em direção ao Acro, é carnívoro agora, e o Alossauro tá lá, eu achei que ele tinha desistido, mas não. Ó, o Traki botando pra correr o Acro, beleza, né. Aí, mandei mais umas ameaçadas, que belê. Ó o Alossauro aqui, ali ele, ó, ó o garotão, se aproximando. E o Traki tá lá nervoso com o Acro. Vou dar umas cabeçadas aqui. Ó o Acro aqui na minha frente agora? Toma, vou dar uma cabeça nele. Toma. Ha, cara, nem tinha me visto, velho. Aí. Sai daí, cara. Qual é que é? Ha, olha, olha, olha ele. Ó. Caraca, ó, ele vem. Ó. Não fica o de costa, ele vem. Ih, olha só, acabaram de quebrar a perna do Shant. Ih, rapaz, será que foi uma cabeçada do Traki? Ô, louco. Destruncharam o coitado aqui. Ó, tá indo pra lá, tá ameaçando. Beleza. Isso aí, ameaça ele. Ó, ameaça o cara. Ah, não acredito que o Acro vai tentar pegar o Shant. É sério? Ó, o outro também tá com a perna quebrada aqui. Ó, ele tá chegando. Mandei ameaça. Acho que o Shant consegue se virar, velho. Tranquilamente, falando sério. Será? Já deu umas cabeçadas. O outro tá indo. Tá, eu vou tentar ajudar. Vambora. Pelo que parece, tá feia a coisa. Tá feia a coisa pro menino. Ó, ó, toma. Toma. Aí. Acho que eu vou... Aí, quebraram a perna dele. Aí. É que eu queria... Eu queria dar umas chifradas e uns pisão, mas não dava, porque tinha um trike em cima e o Shant estava perto também. Só dei uma assistência ali, uma ou outra cabeçada. E continuamos a nossa migração aqui, tranquilos. Avançando agora em meio à florestinha. Tem o Alossauro, o mesmo Alossauro, ainda seguindo a gente. Mas a gente tá indo aqui. É... Rumo às três cachoeiras. E se eu não me engano, é reto. Passa um lago aqui. Daí a gente chega tranquilão lá. Deixa eu só dar uma acelerada. Pronto. Será que... Os espinos estão mais à frente, esperando... Nossa. Eu sei que tem espino, porque eu escutei. Eu tenho certeza que era espino. Ó, tá chegando aí o pessoal. Mais trike. Lá atrás ainda tem os diablos. Mais alguns. Tranquilo. Eu vou tomar... Dá pra comer? Ah, é. Vamos comer, então. Comer aqui. Caraca, raparam tudo. Eita, nossa. Raparam tudo. Agora só tem essas plantinhas que não dá pra comer aqui, que é difícil. Caraca, pessoal. Que guloso. Que isso. Ó, vou comer aqui também. Ó, tô comendo. Tô comendo tudo aqui. Vou comer aqui. Aqui também. Aí, galera. Perfeito. Deu pra encher o bucho. E o que que estão ameaçando? Ah, ali é espino. Eu sabia? Eu falei que tinha espino. Sabia que tinha escutado no comecinho lá, quando a gente tava no laguinho. Só. Mandar ameaça. É bem ali que tem um lago. Talvez tenha outro espino. Mas eu não sei. Talvez seja só um mesmo. E ele tá observando o diabo. Tá indo agora. Foi, 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 foi. Toma. Acertei. Quebrei a perna dele? Quebrei a perna dele. Ha! Não quero te eliminar. Só quis te machucar mesmo. Aí, vamos lá. Vamos deixar ele ali. Toma. Fica com a perna quebrada aí agora, espino. Trolei demais ele. Vambora, vambora. Vamos deixar o meliante ali. Chegando agora aqui no lago, depois de machucar o espinossauro. Vamos tomar uma água, porque estamos precisando. Deixa eu chegar aqui rapidão. E aí, ó. Tomando uma aguinha. Bem feliz. Só vamos ter que tomar meio rápido, porque o espino vai chegar aqui com a perna quebrada mesmo. Tem um alossauro que tá seguindo ainda. Ali o halo. O que esse halo quer, véi? Sai da nossa cola. Ó, tem uns passarinhos ali. Ok. Tá ameaçando. Boa. Isso aí. Ameaça. Parece que o espinossauro realmente desistiu de caçar a gente depois que eu dei um peteleco na perna dele. Só tá o alossauro tomando água agora. Mas a gente tá seguindo pra cá. Valeu, falou aí. Acho que é bem por aqui, ó. Isso. A gente segue aqui reto. Depois dobra direita e segue novamente reto. E aí o nosso objetivo está completo. A cachoeira. Acho que ninguém quebrou a perna mais. Mas vamos avançando aqui. Bem tranquilões. Só vou correr aqui rapidão. Vamos lá que a gente nem gasta. Nem cansou, né? A gente nem deu uma corridinha. Aí não tem nada. E não. Ó, tá tranquilo. Mas olha quem retornou furioso aqui. O espinão. Tá vindo agora no seguindo. Junto com o alossauro que também ainda tá atrás da gente. Caraca. O galimino se escondeu aqui embaixo de mim. Calma, galimino. Calma que eu dou proteção. Será que eu quebro a perna do espino novamente? Ou a gente luta com ele até ele falecer? Ou a gente... Não sei. E olha só. Ele tá bem aqui do meu lado. Olhando fixo pra mim. Full furioso. Já mandou ameaça. Mandar pra ele também. Aí, mandei ameaça pra ele. Ó. Ele sabe que se aproximar demais eu quebro a perna. Eu acho que ele quer pegar outro. Acho que ele não quer revenge. Aí, ó. Dá uma corrida atrás dele. Ó. Aí. Afastei já, beleza. Os outros aqui estão só observando. Ele quer... Ué. Caraca. Heavy metal agora aqui. Ó. Tem um carno. Ó. Tem um carno ali atrás. Ih, rapaz. Dois espinossauros. E carnotauro. E ó. O espino ali, ó. Vamos deixar ele se aproximar. Deixa. Deixa ele vir. Assim que ele vir, eu dou uma cabeçada. Aí, ó. Toma. Ah, quase. Aí, nossa. Fugiu. Eu e o espino nos assustamos. Ele correu pro lado e correu pro outro. Ó o espino aqui. Ó o espino. Ó o espino. Não. Toma a cabeçada. Toma. Ah, quase peguei. Ameaça ele. Pronto. Eu acho que acertei ali. Ele tá sangrando. Ah, tá sangrando. Ok. Vamos ficar em volta agora deste diablito. Ó o alo ali. Tem uma galera protegendo. Então tá de boa. Ó. Tá o... Se bem que o líder ali, o Anki, não tá nem aí. Acho que vão deixar ele. Vão dar de oferenda. Ah, não. Faleceu. Ih, rapaz. Acho que caiu ali o diablo. O espino tá lá se alimentando a carcaça agora. Ó. Tá comendo, coitado diablo. Tentei ajudar. O alo ainda tá aqui. E... Os caras tão indo pro pântano. Por quê? É aqui pra cima. Ah, tem um... Um carna ali. Ah, não. Toma. Ah, acertei. Não pegou. Pegou. Caraca, pegou. Deu um rabo do carna. Muito bom, muito bom. Vamos subir aqui agora. Vamos lá. Eu não sei por que os caras tão indo pro pântano. Acho que é pra tomar água. Mas é por aqui. Ué? Ah, eu vou indo aqui já, então. Eu sei lá. Pensando bem, não tem nada a ver. Aí, tão chegando. Beleza. E o espino tá vindo junto. Faz parte da manada agora. Ah, eu vou dar um susto nesse espino, ó. Ó, bem aqui, ó. Ó, bem aqui. Ele não viu. Ele não viu, ó. Não viu, não viu. Toma. Ah, que eu peguei. Ah, quase. Fiz ele dar uma corridinha. Será que ele vai querer vir? Não, acho que não. Ó, os diablos tão passando. Vamos deixar ele passar. Passa aí, galerinha. Isso aí. Acho que tá suave agora. Conseguimos fazer aqui a contenção. A proteção. E o espino vai ficar sem alimento. Tchau, espino. Vai ficar sem comer agora. Se bem que ele já pegou um diabo, né? Então, não fez sentido nenhum isso que eu falei, né? Olha o espino vindo a toda velocidade. Olha o espino vindo. Toma. Toma, você não tem. Olha o pisão. Toma. Dei pisão nele. Dei pisão e estifrada. Ah, quebrou. Quebrou. Já era. Tô atrás dele. Tô atrás dele. Aí, ó. Aê, derrotei. Vaza, espino. Vaza no seu soninho agora. Isso aí. Devora a carcaça dele, Alossauro. Muito bem. Aê, conseguimos derrotar o espinossauro. Maravilha. E conseguimos chegar aqui nas três cachoeiras. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar seu likezão. E principalmente, levar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Não se esqueçam aí também de entrar no Discord do Vetrox. Que tá tudo aí na descrição, beleza? Vai tá o servidor lá. Tudo certinho pra vocês tirarem informação. Podem perguntar. De boa. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Tchau. Fui. Vou ficar deitado dormindo agora. Escutando Heavy Metal aqui que a minha cabeça tá sinistra. Tchau. 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 Tchau.